Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje? Faltou hoje, ô boca de galinha? Não, você pode ver os vídeos antigos que não tem hoje. Ah, não? Não. Ah, então eu errei. Você que comeu bola? Eu comi bola, então. Ah, tá jogadora de bingo aqui, porque, né... Nossa, pensa num povo que gosta de bingo, né? Ficou quatro horas aquele dia jogando bingo, né? Dois dias ainda. Não, e só tinha gente, tipo assim, o resto era tudo velho, mas nós dois novinho jogando. Ah, galera, hoje a gente trouxe pra vocês aí o Big Bass. Tamo com uma banca de 800 pila. Que? Que? Mentira! O quê? Você colocou 800 reais? Foi, foi, amor. Você tem que investir, o canal tá crescendo, pô. A gente tem que dar um investimento. Só vamos pegar leve, não tentar perder. Você só tem que agora ouvir eu, né? Tá, eu vou escutar. Ah, é você que vai estar com controle, ó. Hoje eu não vou relar. Hoje minha mão tá aqui, eu vou deixar minha mão aqui o tempo todo, ó. Fala que vai só jogar. Eu só vou assistir e falar também algumas coisas, só. Não, vai. Não, não, você vai jogar, você vai jogar. Então vai, com quantos que você quer começar? Não, vou tirar, né? Quatro tá muito. Quatro tá muito. Vamos com calma, isso daí tem que render um mês novo aí, o próximo mês já. Exatamente. Seu louco. Não é louco, é investimento, galera. É investimento, galera. Vocês estão ouvindo, né? É investimento pro canal. Não é pro jogo não, tá? Pro nosso canal aí dá uma ajudada aí a crescer. É, porque tem que ter... Vamos lá. Você sabe como é que funciona? Não. Tem que vir o... Só tô apertando. É, o bônus, como os outros jogos também. Aí, quando vir o bônus... Ixi, mas não vem nada até agora. É, isso daí não paga assim direito. É mais bônus. Tem que vir o bônus. Quando vir o bônus, ó, você tá jogando com 50 centavos. Se vier o bônus, você vai pegar o bônus de 50 reais. Eu tô achando que é scan. Não é, não é. Pode confiar. Coloca no alto aqui. Sei lá. Ali, ó, autoplay. Tá vendo? É porque você não vai saber contar. Não vai saber se já deu 100 rodado ou não. Porque se você deu 100 rodada, você perdeu um bônus de 50. Ah, você vai deixar no 100? Não sei. O que é 100? 100 rodada. Sem você fazer nada. É só assistir. Ó, vamos fazer assim. Desses 90, você que vai clicar. Porque a sorte tá na sua mão, não é na minha. Não, não. Não recorreça não jogar bônus pro meu lado. Ó, você vai jogar até os 70. Se não vier bônus. Aí você cancela e coloca 1 real. O máximo que nós vai é no 1 real. Que daí é um bônus de 100. Se não der, nós chora. Vamos lá. Até 70, né? Isso, até 70 rodada. Essa vai ser a jogada. Gente, eu tô achando muito que é scan esse jogo. Não é. Esse jogo aí tá famoso pra caramba, pô. Tem muita gente ganhando muito nele. Mas antes ele era. Muito scan, muito scan. Mas eu acho que eles deram uma melhorada nele. Eu acho que eles voltaram pro scan, porque... Eu acho que depende também do horário, se tem gente. Porque o meu pensamento, né? Do algoritmo, que eu acho que o slot é meio uma distribuição. Ó, mais um scatter. Se vir mais um, já tem bônus. Mais um, mais um, mais um. Quer ver? Quer ver? Vagabundo sapato. Salafrário. Ai, ele tem chance de puxar ainda. Calma. Vamos lá. Ai, olha o peixão ali, que bonito. Ai, ele tem chance de... Ô, você tem mais chance. Ai, se tiver muita gente jogando com a gente agora e estiver perdendo, pode ser que distribui pra gente e ganhar, entendeu? Ai, não sei se vai ser nosso caso. Pelo visto. Pelo visto, eu acho que não, hein? Hum, mas até agora foi... Calma, não deu ainda. Deu rodado. Vamos tentar. Na real, deixa 50. Aí aumenta. Ele deixa mais 50 da com 1 real. Entendeu? Ó, galera, não se esquece de deixar sua inscrição no canal, viu? Sim. Pra fortalecer a gente. Deixa seu comentário também de alguns jogos que vocês querem que a gente joga. Teve uma menina que pediu call mesmo, Midas, né? Isso. Sim, a gente vai jogar esse Midas aí também. Já que ela pediu. Vamos botar lá uns 20 lá pra jogar. Tá, agora eu vou tirar o alto aqui. Eu tiro... Você falou até os 50. Não, não. Vai, vai. Agora foi. Esqueci a verdade. Aumenta ali 1 real. 50 centavos. Aumenta 1 real? Aqui, clica aqui no mais. Isso. Mais. Tá. Mais. Aí, vai. Agora bota 50. 50. E só arrastar. Arrastou. Dale. Agora se vier o bônus, Bianca, nós tá estourado, tá? Ai, se vier, né? Mas... Porque até agora só foi 17 contas, né? Vamos lá. Vamos lá. Vai, pescador. Mostra a sua vara de pescar pra mim. Eita. Ficou meio estranho isso daí, hein? Ficou meio estranho. Eu já fiz um vídeo nesse jogo aqui. Ele me pagou dois bônus. Mas eu... Não sei o que tá acontecendo. Mas eu sei que quando vem várias assim, não... Então, eu acho que essa conta tá bichada, hein? Não sei não. Nossa. Teve sorte só uma vez, só que foi naquele vídeo do suíte Bonanza. O resto não... Vai. Vem! Vem carrinho. Era o carrinho? Não, que carrinho? O quê? Tem que vir o scatter. Ah, achei que era o carrinho. Não. Da outra vez que a gente comprou, deu ruim. Ah, você quer pegar na marra. Quero pegar na marra. Então, tem 30 rodadas pra ele vir ainda, pra dar bom. Se a gente pegar ele com essas 30 rodadas, vai ser o orfe. Caraca, já tá 6 minutos de vídeo. A gente não viu nada ainda. Só a derrota. Só a derrota. Hum, vamos lá. Vamos lá. Vai, vai, vai. Vem. Você viu o peixão de 25 mil que eu tinha mostrado? Imagine ver um desse pra nós. Aí sim. Tá difícil. Não tá vindo nem 10zão. Não tá vindo nem 10zão. É, o ruim dele é isso. Ele não paga nada, né? Quando tu tá rodando. É, ó. É só o bônus. Então, meu. Não, esse jogo aí é scan. Você achou? Eu achei. Aí você vai ver o scan quando vir o bônus. Não vai vir. Você acha que não vai vir? Acho que não. Não quer pensar pra um lado bom? Mas qual que é o lado bom? Alguém ganhou seus 50 reais. Olha aí. Nossa, mano do céu. Que coisa feia, cara. Eu tava doido pra jogar o Big Bass. Não, você é sempre doido pra jogar os piores que tem. Hã? Ah, o que eu gosto mais é a roleta, né? Mas a gente tá tentando entrar no mundo aí dos slots. Mas a roletinha eu gosto. E aí? Ah, e agora? É agora. Vai ser agora. Confia, 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 confia. Confia. Vai ter aquela chance. É duas? Ai, mais uma chance. Mais uma chance. A última. Veio! Toma, Lido. Mas calma, a gente só precisa de 49 pila. Ele tem que pescar esses peixinhos aqui pra gente ter mais chance. Pegou um, beleza. Level 2 já. Já vamos começar com 2x. Ganhando 2x. Ah, pegou a butina, vagabundo. Vamos lá, então. Já vamos começar no level 2. Agora, Bianca, tem que vir. Torce pra vir o máximo de pescador junto com o peixe. Tem que vir o pescador e o peixe junto. Já veio um pescador. Nice aqui, já ia vir, então, pra nós. Nossa, ele não paga. Mas quando ele paga também, né? É, deixa eu clicar aqui. Bora. Vamos. Ai. Tem que torcer. Se vir mais 3 pescador... O x3, né? É, o x3. Agora a gente precisa de mais 2. Tem que torcer, porque daí vai estar valendo tudo 3x. E ainda a gente vai ganhar mais 10 giros. Vamos lá. Se nós não forrar nesse bônus, né? Tá ferrado. Não ferrado, né? Mas vai voltar a banca. Bora. E dessa vez eu não vou insistir, não. Se não der bom... Mamã. Eu acho que não vai dar, amor. Pescador! Cadê ele assim? Era 70 conto se ele viesse. Ah, já era, mano. Não acredito. Vé, que não vai forrar. É fisada, Bianca. Então. Nossa. Ah. Foi feio. Não, vamos pensar. Quase voltamos aos 800 que a gente tinha. Pô. Não pagou, hein? Não quer comprar um bônus? Não. Não? Não, bônus não é bom. Você quer? Ah, sei lá. Dá pra comprar um de 50, pelo menos. Ah, vamos tentar. Se der bom, a gente... Terminar só esses quatro aqui. Tá. Mas compra você, que vai que você dá mais sorte. Compra... Ó, pera aí, ó. Vê se tem de 70. A Ana fica com um negócio redondo, se der ruim. Tá? A Ana fica com 700 e fazer o quê? Como que compra? É, clica aqui no X. Diminuir a jogada. Aqui no menino, mais uma. Mais uma. Aí. Agora clica aqui. Bui, free, spin. Tá, só comprar. Agora a gente só tem que torcer, vai. Vai dar certo, hein? Vai. A gente precisa de 100 só pra voltar. Só isso. Não quero nem lucrar o isso. Só quero sair no... Vem mais um? Ai, não veio. Mas tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Ele só não pode pegar a botina de primeira. Errou. Agora é pura sorte agora. Pode vir um monte de pescador e dá bom. Mas é... Não vai ter nenhum bônus extra. Torcer. Ah, já me desanimou, pô. Já te desanimou? Já. Nossa, se viesse agora ia ser bom, hein? Nossa, quer ver? Eu não vi nenhum. Nossa, que scan. Oh! Tá. Quase pagou o bônus já. Já quase pagou o bônus. Quer que clique ou que deixa indo assim? Deixa indo assim, deixa indo assim. Por quê? Pra... Pra estacar a sorte, né? Ó, a gente pagou... Quanto que a gente pagou no bônus? 70. Ah, então não falta só... Só 20, não. Falta mais da metade ainda. Vou clicar agora. 32. Vai. Tem que vir mais um pescador. Vem rápido, pescador. Vem rápido. Vem mais assim de primeira. Vai. Vem. Nossa, tô... Não. Tô muito desanimada, véi. Mano, não tem sorte não, viu? Olha. Vem... Com um real. Agora tem que vir dois ainda. Já era aqui. Não vem outro mais nem com bomba. Ó o motoqueiro fantasma. Não. Vamos finalizar agora com um bônus de 35? Vamos. É o que tem, né? É o que tem, né? Tá, 30. Deixa eu clicar. Não, deixa eu clicar agora aqui. As duas... Tá, vai. Deu azar? Quem sabe? Às vezes com um bônus baixo, ele paga bem pra caramba. Mas vamos ver se vai ser o nosso caso, né? Bora. Tá, só não pega a putina, vagabundo. Não fala isso. Desculpa, desculpa. Ai, pescador. Vai, pesca um tubarão. Vai. Pesca. Aí. Ó, vai vir... Isso daí tem chance de vir mais pescador. Vai, vai vir mais um. Pega o peixão, pega o peixão. Boa. Pega o peixão. Ai, queria agora mais dois spins. Pegou a putina. Tá bom, tá bom. Melhor que ir direto. Eu nem sei quais são os melhores. Eu sei que o pescador é bom. É pra vir mais pescador. Mais peixe. É pra vir mais peixe. E mais dinheiro pra nós. Vamos lá. É. Nossa, será que não vai... Ixi. Sentou na manivela. Sentamos na manivela. Caraca, velho. Isso que é com mais pescador. É melhor nem vir, então. Nem existir. Olha lá. Que isso, ó. Não, não, não. Como assim? Não, isso aí não é possível. Olha a miséria ainda que dá. Se viesse pelo menos ali... Porque se vier quatro pescador, a gente ganha dez spins. Dois X ainda. É muita coisa. Mano, é muito scan. É muito scan. Comenta aí, galera. Se vocês acham que é scan demais também. É muito scan. Uns quatro reais. Ainda tem coragem de me dar quatro reais ainda. Nesse vagabundo, safa. Vem, vai, pescador. Vem dois pescadores de uma vez. Não vai, vem mais. Não vai, esquece. Tem dois pescadores. Salva nóis. Esquece, esquece, esquece. Ah, só veio um. Já era. Não deu. Até real. Será que tem bônus de dez? Para finalizar? Para finalizar? Fecha. De bônus em bônus. Ó, mas a gente botou uma meta na cabeça. Ganhou cem, parou. Perdeu cem, parou. Sim. Vamos jogar assim. Opa, veio mais pesca. Para não vir, tipo assim, com ganância e tal. Para não acontecer o que aconteceu aquele dia. Que foi tudo numa paulada. É, mas o que que dentro do pescador depois ele não vem lá? Ah, vai na botinha. Vai, vagabundo safado. Não, não, mas vai dar bom. Vai dar bom. Espero que sim. Escuta. Esse vai dar bom, você acha? Ouve a calma. É. Então vai. Eu já vi gente chegando nesse aqui, Bianca. Nós tem quinze espinhos, ó. Já vi gente chegando aqui. Dezx. Mas os outros, né? Quando é a gente. É aquele negócio, né? Os outros forram. Nós é forrado. A gente é sugado. É, isso. Não é possível. Tá, que pariu, velho. Olha aí. E veio o negócio de vir mais pescador. Mas cadê ele? Não aparece. Subiu. É o que eu falo. Não adianta. Viu? Viu. Vem de centavo. Quarenta centavo para você aí. Dá para comprar uma bala. Vem uma bala, velho. Ah, eu nem que nem bala compra mais hoje em dia. Bala. Nossa, que triste, hein, mano? Olha isso. Eu achei que não ia forrar nesse Big Bass. Mano, eu acho que essa conta minha aqui tá... Tá zicada, tá? Porque não é possível. Só um jogo que a gente ganhou, no resto, não é perto de tudo. Porque aquela vitória no Fortuna e Tag nem pode valer como vitória. Aquela primeira... Trinta conto. Vinte conto. Trinta. Não foi vinte? Não, foi trinta. Olha aqui que miséria. Noventa centavos. É, não dá nem para comprar o de dez de novo. Um e quarenta. Então é isso, né? Então é isso, galera. É. O negócio foi feio, galera. Foi só derrota. Mas... Muito obrigado pela participação. Se inscreve no nosso canal. Se inscreve no nosso canal. Entra no nosso Telegram. Gente, a gente fez um Insta novo. É... Chama Casal Apostas. Segue a gente lá no Insta também. É... A gente vai estar postando conteúdo também. Isso. O link está aí no nosso canal. Na página principal. Só clicar aí em cima que vai estar ele. Beleza? Tamo junto. Grande abraço, grande beijo. Até o próximo vídeo. É isso. Beijo na bunda. Tchau. Até segunda. Tchau.